Que diabo que você faz que você arranjou treta com todos os teus vizinhos, irmão? Pô, sai até na Globo, cara. Eu vi, hein, cara? Na Globo? Então. Como na Globo? Eu queria saber o que você faz, bicho. Barulho. Mas assim, porra, mas... Cara, você liga uma britadeira, você liga o... Quando eu boto a máscara, bolo, parece que chega uma entidade, tá ligado? Muda a pessoa. Eu já perguntei até pro psicólogo e tal, ele falou, cara, eu tô vendo... A gente tá tentando descobrir de onde é que vem isso. Mas o que que acontece? Você põe o ratinho... Problema com síndico, eu já tinha desde Nova Iguaçu. Só que como o prédio era, mano, esse prédio de Ceábia... Como era prédio de Ceábia, o cara... Como a tua mãe tá abengado, osso, a porra tinha medo. O cara reclamava, minha mãe chegava, vai tomar no cu. E pronto, acabou a palhaçada, entendeu? Reclamava, minha mãe mandava... Aqui você tá sozinho. É. E pra você ter ideia, só um conto rápido. Quando eu comprei a Santa Fé, era branca, linda. Aí eu comprei o carro pro meu pai. A gente vai voltar ainda na história de Estadunidade. Tá, tá, tá. Aí eu comprei um polo branco. Pro seu pai. E os crentes lá do Quintandar acham que eu era pai de santo. Ah. Por causa da cor do carro. É, por causa da cor do carro. E todo dia de noite, quando eu ia gravar, eu se encavo o áudio, brother. Aí eu... Fala aí, galera! Aí começa, mano. Olha lá. Pegou, pegou! O santo chegou. Aí começa a vorar. A turma achava que... Começa a vorar lá em cima. Papo 10. Caraca, irmão. Que era aquela comunidade crente bem... Tipo de piseiro. Pum, 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 pum. De pisar o chão e exorcismo e os caralhos. Acontecia... Mano, acontecia tudo no meu prédio, velho. Exorcismo. Já teve exorcismo no terceiro andar, brother. Bola, você tá rindo. O porra, velho. Pau comia, brother. É mesmo, irmão. E começava, tipo, as irmãs... Achava o demônio na turma e... Assim, nada contra. Sim, sim, sim. Inclusive, lá em casa, a gente respeitava. Não reclamava do barulho. Mas era insuportável. Bum, 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 bum. E do nada, a porrada comia. Mano, era o pastor tirando o demônio na porrada, velho. Da menina. Caralho, mano. Que que é isso? E minha irmã rindo pra porra. Era assim, mas... Isso aqui em São Paulo? No Rio, no Rio. São Gonçalo não tinha essa porra, não? O São Gonçalo é a terra da macumba, né, pai? Então. Nasceu lá o candomblé, se não me falha a memória. Sério mesmo? São Gonçalo, sábado à noite. Nasceu em São Gonçalo, pô. Sim, sim, sim. É africano. Não, não, não. Não, a vertente do... Porque tem o candomblé e o... O que a gente tem aqui no Brasil é a vertente fabricante. É, a vertente são dois. Não, e aqui não. Tem uma da Bahia e uma de São Gonçalo. Tem o candomblé. Ah, tem um braço. Não, tem o candomblé e tem o outro. Como é que é o nome, caramba? Hã? Não, tem... É, não é uma variante. Não, não, tem dois tipos. É candomblé e... É candomblé e... Tem o outro. Tem que pegar o candomblé. Não, o banda. O banda. E o candomblé e o banda. Uma delas é de São Gonçalo. Nasceu lá em Neves. Se você for na história, você vai entender. Aí dá um Google aí, que ele tá tirando essa informação do grupo. Não, não, não. São Gonçalo, você vai sábado à noite, eu lembro, eu só trabalho com dados. Tirou do rego, é. Você ficava quietinho, só usa tabaque. Jesus. É, tem bastante terreiro. Então, aí beleza. Me mudei pra São Paulo. Quando eu fui pegar o apartamento, eu perguntei, cara, tem algum tipo de isolante arcústico aqui? Porque é tudo drywall. Sim. O corretor tem, porra. Tá expulsando avião? Ah, puta, que sacanagem, né? Eu falei, bacana, porra. Prédio novo, caralho. Vou poder fazer o que eu quiser. Porra, porque tinha drywall até pra parede do vizinho. Falei, caralho, que foda. Porra, esse apartamento que eu quero, cara, duplexizinho. Me apaixonei pelo apartamento, é pequenininho, mas é um duplex. Inclusive, eu comprei o apartamento no mesmo prédio. Aham. Aí, beleza. Me mudei. E comecei a fazer os vídeos. Brole. Pau comendo e eu fazendo vídeo, fazendo frente, o caralho, e não sei o quê. E eu era... Eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era o meu vizinho de Porto, que, inclusive, era carioca também. Um cirúrgico, um plástico, um coroa, gente fina pra caramba, mano. Tipo, muita gente fina. Aí, beleza. Então, eu fazia barulho, só que reclamavam e eu não escutava com a do headset. Entendeu? Só que teve um dia, um lançamento de... Tipo, tocava o interfone, o cara, e você nem ouvia. Foda-se. Foda-se. Não tinha cachorro, não tinha nada pra latir. E acreditando que o isolamento acústico tava funcionando. Eu sabia que incomodava um pouco. Eu sabia que incomodava um pouco. Mas, assim, quando dava oito horas, parava. Sete horas, parava. Aí, ficava no silencinho. E, na época, eu não fazia tanta live. Só que teve um lançamento de um jogo da Ubisoft. E a gente foi jogar de madrugada. Porque um amigo nosso tava na Espanha. Aí, fui eu, ele e o Silvão. Oi. O Silvão. Cara, o Silvão do CS. Silvão do CS. Oi. Brother. Nesse dia, eu gritei tanto. Mas, tanto. Nossa. Cara, foi um absurdo. Porque eu gritava. Eu batia na mesa. Entendeu? Eu esperneava. Quebrava a coisa. Ficou enlouquecido. Ficou enlouquecido. Aquilo ali, entendeu? E puto. Porque o helicóptero caiu. E o caralho. Vai tomar no cu todo mundo. Filha da puta. E eu fazia a voz do mini ratinho também. Ei, ratinho. Não me bate nada. Pra ir pra edição. Eu adoro o Jefinho. E a porra do prédio inteiro escutando. O Jefinho dele é demais. A cara toda distorcida. Sim, vi. É legal demais. É muito bom. Cara, eu tô todo com o Jefinho pra um podcast. É bom. Só pra entrevistar. Ô, Jefinho. Eu faço com você. Eu faço com você. A gente amarra aí. Bota os programas aí. E a gente faz. Mano, é da hora. Mas aí quebrou o pau. Quero saber dessa da Globo. Quero saber do que ele é Globo. Deixa eu te falar onde é que chegou a Globo. Aí chegou no outro dia. Meu vizinho, que era o vizinho de porta, bateu na minha cara. Cara, eu tava, sei lá. Nem tinha móvel direito. Eita, a TV ficava no chão. Bateu. Ô, Douglas. Com a mão assim na câmera. Cara, o que você apontou aí de noite, brother? Porque, pô, deu merda aí, cara. Eu sei que você tem seus problemas pessoais. Mas, brother, você passou do limite ontem. Passou do limite. Por que problemas pessoais? Não, escuta. Eu falei, não. Tava gravando. Por quê? Reclamaram do barulho? Que isso? Porra, reclamaram? Tinha duas viaturas lá embaixo, brother. Nossa, velho. Tinha a viatura lá embaixo da polícia. Todo mundo interfonando. Só não subiram porque não tinha ninguém pedindo socorro. Porque se tivesse, tinha subido, tinha invadido o seu apartamento. E aqui em São Paulo, eles não invadem. A polícia não sobe. Não. No Rio, mano? Ah! O Bob já tá na tua casa. Entendeu? Cara. É, o Bob, lá é diferente. Quebrando a tua porta. Lá é diferente, eles entram. Aí eu falei, caramba. Eu chamei o síndico, conversei com o síndico. E, cara, o cara que morava do meu lado, tipo, me odiava. Imagina. Porque o quarto era do lado do filho dele, recém-nascido. Puta. Mas também é foda, né, brother? Você é arregaçando. Aí eu fui descobrir, peguei planta de prédio pra ver depois. Porque eu vi... Mano, a porra do prédio era o primeiro prédio de São Paulo de drywall. Nossa, que bosta. Até o negro do segundo andaram ao via do décimo. Não, brother. Não, tava um absurdo. Gente do prédio vizinho tava reclamando. Nossa, velho. Peguei pesado. Peguei pesado. Nesse dia eu sei que eu peguei pesado. Porra, saí fora, né? Puta que pariu. Aí só, que eu nunca tinha recebido nenhuma notificação por escrito. Aí os caras já estavam na reunião de condomínio querendo me expulsar. Sim, imagina. Então foi uma puta história que eu levei a público e falei, galera, tá foda. E eu comecei uma série chamada Série da Cabine. Que eu procurei o dono do apartamento que eu queria isolar arcoisticamente. Ela não deixou eu fazer a obra. Entendeu? E eu falei, beleza, eu vou ter que comprar uma cabine audiométrica. Eu comprei uma cabine audiométrica e meti dentro do quarto, bolo. É mesmo, meu irmão. Eu hicei ela por aqueles andamem, tá ligado? Tem isso tudo no meu canal. Caralho, sério. Sério, mano. Entrando nas paredes e subindo. Mas o que que tem a ver os problemas pessoais com... Por quê? Achava que eu tava batendo em mulher. Para. Porque eu fazia um mini ratinho. Eu fazia um mini ratinho. Aí... Não bate não, ratinho. Não bate não. Cala a boca, filha da puta. E tipo... Caralho, velho. Chegou nesse nível. Teve gente que achou que eu era assassino. Caralho, velho. Porque eu já desci com máscara e gravando no elevador. E eu sou piloto de parapente, né? Aí tem uma vez que eu tava descendo com equipamento. E o equipamento é gigantesco. Aí eles achavam que eu tava carregando alguma coisa. Teoria de parapente. Tava carregando corpo. É mesmo. Aí achando que eu tava carregando corpo ali, alguma coisa. E várias... Aí... Cara, depois eu vi. O síndico me mostrou o grupo. Tinha foto da minha placa. Olha lá, de Nova Iguaçu. É do Rio. Aí fudeu esse mexe com droga. É... Não, a gente tem que tirar ele daqui. Olha os caras, velho. É um prédio. É um prédio de idoso já, mano. É um prédio de idoso já. Você é muito louco. Eu falei... Caralho, filha. Fudeu. O corretor me fudeu, bola. O corretor me fudeu. Te fudeu. Te fudeu. Me fudeu. Te fudeu bonito. Aí eu... Caralho. E agora, mané? Aí eu... Não. Vou ser expulso? Não. Eu falei... Não, vamos ver meus direitos. Procurei esse perito em condomínio. Os caras têm que te notificar, te mandar a multa. Depois da terceira multa, eles podem te tirar. Tá. Aí eu falei... Não, nem a notificação eu tirei. Chegou a multa. Eu falei... Não. Eu mesmo fiz o recurso. Entendeu? Bonitinho. Fui lá na ata. Fiz as paradas todas. Mas eu já fui correndo atrás da solução. Entendeu? Sim, sim. Sim. Aí depois, quando eu comprei meu apartamento novo, eu falei... Não. Esse quarto aqui é inaudível. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Tudo, Lange, Roche, espaçamento, duas paredes de drywall. Tanto que eu fui descobrir que na planta do prédio, a gente estava quebrando os drywalls. E o cara, a gente foi parar quase na casa do vizinho, porque não tem alvenaria, brother. Aí eu vi o que o cara sofreu. É isso que caralho. Porque era drywall, espaçamento e drywall. Passava tudo. Passava tudo. O filho dele deve ser traumatizado até hoje. Passava... É, é. Você acha que não? Criança, ouvindo uns gritos. Vou te matar, filha da puta. É, não. Porra, né? Achavam que você era assassino mesmo, cara. Achava, achava, achava. Tanto que tinha gente lá que ia me denunciar. Por violência doméstica. Por violência doméstica, mano. E Maria da Penha do... Maria da Penha. O espírito, né? Foi assim... Bom, foi um negócio absurdo. Aí essa história pública... Maravilhoso. E o Globo Repórter tava fazendo história dos vizinhos, né? Problemáticos. Aí me indicaram. Eu falei, cara... O repórter... O repórter... Como é que é aquele... Profissão repórter. Por quê, pô? Esse não foi nem Profissão repórter. Esse foi Globo Repórter mesmo. Globo Repórter. E, cara, fizeram a reportagem ainda em casa. Eu fui contar a história toda, mano. Que legal, cara. Contei a história toda e fui parar no Globo Repórter. Caralho. Por causa disso. Tiga-ra-ra-cast. E, foi... Tiga-ra-ra-ra. Tiga-ra-ra.